Um passarinho me contou que houve uma fuga. Oh, mas eu tive que ver com meus próprios olhos para acreditar. O quê? O que diabos? Quem é você? De onde você veio? Coriel, me explique, por que há três humanos sem noção aqui? Você me disse que havia apenas uma garota de vestido branco. É Elaine! Hum? Vocês sabem quem fez isso? Ela é minha filha. Viemos resgatá-la. Ele empurrou ela pela parede. Essa não foi a pergunta dele! Por favor, me diga onde ela está. Ela está segura? Ela está por perto? Se acalme! Afinal, eles podem ser úteis para nós. Aquela sua garota cometeu um erro terrível. O prisioneiro que ela libertou foi trancado pelo próprio diretor. Perdoe-me a interrupção, mas onde está o diretor? Ele não deveria protegê-lo de tais interferências? Como ela chegou tão longe? O diretor está... Em licença, você estará lidando comigo no lugar dele. Então isso significa que ela está segura? Pelo contrário. Eu seria muito mais cauteloso com a companhia com qual ela está. Hã? Aquele prisioneiro que ela libertou tontulamente é muito mais perigoso e imprevisível. E se não encontrarmos logo, ele retornará ao meu reino. Não posso permitir que isso aconteça. Para sua sorte, porém, nossos interesses estão alinhados. Veja, existem certas limitações que me impedem de rastrear meu prisioneiro por meios mágicos. A garota, entretanto, não tem essas proteções contra mim. Podemos usá-la para nos levar até ela. Espera aí! Por que deveríamos confiar em você? Você não precisa confiar em mim. Mas se você optar por trabalhar para mim, seria obrigado a retribuir o favor. Olho por olho, como diz o ditado? Um favor, você diz? E se eu pedisse passagem segura para casa? Para todos nós? Se é isso que você deseja, eu farei acontecer. A pessoa com quem Elaine está envolvida foi presa por um motivo. Ela poderia estar em perigo. Não vejo razão para confiar nele. Porém, sem a ajuda dele, vai ser difícil achar ela. Além disso, estamos essencialmente presos aqui. Sem caminho de volta. Ele pode ser nossa única saída sem alertar o diretor. Ah, quem estou enganando? É a única opção que tenho. É um acordo. Decisão sábia.